Fala, galera! Beleza? Tudo bem? Alguns aspectos gerais dessa eleição presidencial de 2022. Foi a eleição mais polarizada dos últimos tempos. Ela não tem comparação com 2010, 2014 e também 2018. É, de fato, sem precedente na história republicana brasileira. Segundo aspecto, que os dois principais candidatos, que estão agora no segundo turno, foram os principais protagonistas desta eleição presidencial. E o que chama atenção, e que também é sem precedente, um presidente em exercício e um ex-presidente, concorrendo, então, à eleição presidencial desse ano de 2022. Eu acho que estamos diante de dois líderes populistas, dois líderes carismáticos e com o apoio do eleitor convicto. Como muitos analistas têm dito, com torcidas dos dois lados. Então, desde o ano passado, início desse ano, os dois candidatos já eram os favoritos e já contavam com um bom número de eleitores convictos. O quarto aspecto que eu queria chamar a atenção de vocês, apesar das duras críticas em relação aos institutos de sondagem, no primeiro turno, nós tivemos uma eleição que foi muito bem monitorada desde o início do pleito presidencial. Eu acho que esse é um aspecto muito positivo. É a eleição da rejeição. Obviamente, o vencedor será o que tiver o menor número de rejeição, a menor taxa de rejeição. Esse, então, também é um aspecto muito importante. E destaque-se a alta taxa de rejeição, tanto de Bolsonaro quanto de Lula. Bom, aqui um aspecto que eu acho muito singular. Os votos determinantes, então, para a vitória são os ligados ao que eu chamo de flutuantes ou pragmáticos. Embora não podemos desprezar o voto dos populares, que é o objeto de desejo de todos os políticos. O voto dos populares é a mistura da classe média com as classes populares e que variam de capital econômico, variam de capital social, escolar e de filiação profissional. Por fim, Minas Gerais deve ter um peso decisivo nessa eleição presidencial. Normalmente, quem vence em Minas Gerais sobe a rampa do Palácio do Planalto. É isso aí, então, pessoal. O que vocês acharam? Comenta aí. Um grande abraço. Fui. Até.